O seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% seguro. Um programa 100% pra você. Hoje, o assunto é de alto impacto. Vamos falar sobre os alertas de segurança na operação da perfuratriz e cuidar da sua manutenção. A perfuratriz usa sua broca com a extremidade dura para escavar rochas, concreto, revestimentos asfálticos e outros materiais. O trabalho é pesado, mas as máquinas tiram as pedras do meio do caminho. Tudo acontece em quatro movimentos. Impacto ou percussão, rotação, avanço e limpeza. Isso aqui é só o começo da aula, hein? Chega mais! Quem cuida do ambiente de trabalho, cuida de si mesmo. Áreas com perfuratrizes têm pó de rocha, poeira, gases tóxicos, ruído e vibrações. Isso sem contar a irritação produzida pelo calor e as dores no corpo. Ou seja, é preciso se proteger. Aqui não tem como varrer a poeira pra debaixo do tapete. Para ajudar, técnicas de perfuração úmida ou pulverização de água na extração e hibritagem. E os EPIs não ficam de fora. Máscaras, óculos, luvas, protetor auditivo e calçado de segurança. Pra ajudar, quem não trabalhar na área, mantém distância. Muito barulho atrapalha, né? Então vamos diminuir a intensidade do som percebido com equipamento de proteção. Se liga, existem diferentes protetores auditivos e cada um serve para uma intensidade de som. Com segurança não se brinca. Então anota essas dicas. Antes do trabalho, inspeção na área e nos equipamentos. Mantenha as equipes longe de brocas ou trados em rotação. E ó, pra mudar as perfuratrizes de lugar, só com o compressor desligado e mangueira sem ar. Vamos contribuir para a segurança e saúde dos colegas? Nada de ligar o equipamento sob efeito de drogas ou álcool, sonolento, com mal-estar ou cansado. Erguer telas em volta da área de trabalho para prevenir lançamentos de objetos. Fique esperto. Só tocar na máquina com luvas e evitar trabalhar com ela no ar, sem contato com superfícies. Sabe aquele clima quente da praia? Só nas férias. Por aqui o calor pode causar muitos problemas, como fraqueza e falta de ar. Mas a gente tem como evitar tudo isso com uma dieta balanceada e bebendo muita água potável. Na hora do aperto, todo mundo precisa saber prestar os primeiros socorros. Olha só, instrumento sempre por perto e em boas condições. Para trabalhar numa boa e sem riscos para a saúde, se liga. Tranquilidade é a dica. É bom prevenir com acionamentos curtos, evitar o uso por muito tempo e segurar ferramentas com apertos de mão mais fracos. Equipamentos modernos em bom estado, como o terceiro de vibrações ou cabos antivibratórios, ajudam. Nunca é demais prevenir. Então, atenção especial com um gás de alta pressão dentro do acumulador do equipamento. E ó, sem fonte de energia na troca de ferramentas ou conexões, mantendo sempre a perfuratriz na horizontal. Para manter o equilíbrio, local de trabalho organizado, sem mangueiras de extensão ou objetos pelo chão. E lembre sempre de como é bom ter tudo bem limpinho, inclusive acoplamentos e mangueiras. Sem tremer nas bases, hein? Para um trabalho seguro, a perfuratriz e o alvo devem estar em um ângulo correto. Hora de garantir uma longa vida à perfuratriz. Cheque sempre os níveis de óleo, a limpeza dos componentes e se está tudo no lugar. Antes de cada operação, verifique se tem vazamento das mangueiras ou da própria perfuratriz e se tem rachaduras ou danos na ferramenta. Qualquer coisa estranha deve ser anotada na lista de verificação de manutenção e ser comunicada ao responsável pela obra. Para um fechamento de ouro, o desacoplamento deve ser feito sempre com a ajuda de chaves especiais. Hoje, conhecemos a perfuratriz e aprendemos a importância de cuidar do ambiente de trabalho. Atenção aos alertas de segurança. Antes de começar, inspeção na área e nos equipamentos. Para proteger a nossa saúde e a dos colegas, ligar o material só em condições de trabalho e erguer telas de proteção em volta da área. Vamos cuidar da máquina? A manutenção envolve checar os níveis de óleo, a limpeza dos componentes e se está tudo no lugar. Se tiver problema, colocar na lista de verificação de manutenção e levar só boas vibrações para casa. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% para você. 100% seguro. Um programa 100% para você.